O que vai fazer a pessoa conseguir viver de renda e conseguir tirar do mercado financeiro uma renda para se sustentar é justamente a disciplina de poupar. A gente não sabe que lá fora, por exemplo, em alguns países a tributação é de 50% de sucessão, coisas do tipo, e que nós temos uma conversa também de mudança dessa tributação hoje no Brasil. Quando a gente está investindo lá fora, uma questão muito importante é que esse é um investimento de longo prazo. A gente tem uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nada mais é do que uma entidade privada que o governo criou, e a ideia é de fato você ter uma competitividade na captação dos bancos. FGC 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 FGC